Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de matemática, questão aqui atual da banca Fundatec 2024. Uma torneira gotejando desperdiça 105 ml de água a cada 3 minutos. Em um dia, quantos litros de água serão desperdiçados? Uma questão que envolve regra de 3 e unidades de volume e também de tempo, dias, minutos, relação de dia e minuto. Então, a primeira coisa é você relembrar que 1 minuto, ou melhor, 1 hora, tem 60 minutos. Se você tem um dia com 24 horas, quantos minutos você vai ter em um dia? Você tem que multiplicar 24 por 60 para descobrir a quantidade de minutos que você vai ter em um dia. Fazendo o produto aqui rapidinho, a gente tem aqui, 24 vai 2, 1, 4, 4, 0 minuto. Então, em um dia você tem 1.440 minutos, isso em um dia. Outra coisa é que 1 litro, que a gente vai usar depois dessa relação, tem 1.000 ml. Isso porque o nosso resultado tem que ser em litros, então a gente tem que lembrar dessa relação. Então, vamos para a regra de 3. Você tem aqui o volume, a relação do volume com a relação de volume e tempo, que vai ser em minutos. Então, se você tem 105 ml para cada 3 minutos de água gotejando, quanto ml, x vai ser aqui, você vai ter em 1.440 minutos, que é justamente um dia. Em 3 minutos você desperdiça 105 ml. Em 1 dia, que é 1.440 minutos, você vai desperdiçar x. Então, fazendo a regra de 3, 3x é igual a 105 vezes 1.440. Então, esse produto aqui, 105 vezes 1.440, vai ser igual a 151.200. Então, aqui você vai dividir isso aqui por 3. 3 estava multiplicando x, vai passar dividindo. Esse resultado vai dar em litros, vai dar 50.400 litros. Pronto. Então, ou melhor, litros não, ml, já que eu tenho tempo em minutos e o volume em ml. Então, isso aqui vai dar em ml, não em litros. Agora sim, você vai usar essa relação de 1 litro, você tem em 1.000 ml. Quantos litros x você vai ter em 50.400 ml? É aqui que você precisa relacionar. Na verdade, você só vai dividir esse valor por 1.000, né? Você divide 50.400 ml por 1.000 e vai achar o resultado em litros. Isso vai dar 50,4 litros. Isso aqui é o nosso gabarito alternativa letra A. Questão aí, bacana, da Banca Fundatec. Essa foi a dica. A gente volta na próxima. E até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto